A Delavolp é uma transportadora rodoviária de carga, fundada em 1956, com presença em 14 estados brasileiros, com mais de 30 filiais. A Delavolp estava adotando a plataforma de ERP da SAP, e essa é uma plataforma que a sua implementação é disruptiva em relação a modelos anteriores. Então eles precisavam de uma renovação da infraestrutura. A empresa tinha um número elevado de servidores e um sistema de armazenamento que tinha uma performance um pouco abaixo da necessidade naquele momento. Fazemos várias propostas de negócios com vários fornecedores, sendo que a proposta da IBM ofereceu para nós uma consolidação de infraestrutura e o atendimento completo dessa necessidade. Os servidores Power Systems são os servidores que são fundamentais para a entrega do projeto SAP. O Storage Flash System é um Storage de alta performance, e ele realmente trouxe uma produtividade bem interessante para a empresa, inclusive nos sistemas legados. Eles conseguiram trazer bastante economia em espaço físico, em consumo de energia, em esforço para gerenciamento. E o mais surpreendente é que sobrou infraestrutura para a gente poder efetivamente construir novas funcionalidades, principalmente relacionadas à alta disponibilidade. Então hoje a gente tem uma arquitetura e uma infraestrutura resiliente, onde se um servidor cai, o outro consegue substituí-lo completamente e manter todos os negócios funcionando. A nossa conversa com a IBM sempre foi muito próxima, desde o momento da prospecção até o fechamento da proposta propriamente dita, entendendo e ouvindo nossas necessidades e ao mesmo tempo executando junto com a gente e garantindo nossos resultados. Legenda Adriana Zanotto